E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje em vídeo aqui estamos em mais um vídeo de The Sims Craft no canal, a série que vocês tanto amam Estou aqui junto com meus amigos, junto com o Jess, cadê aqui o Jess? Estou aqui embaixo cara, mas é isso aí Jess, e pelo lado ali, não, pelo outro lado, estamos aqui também com o nosso querido amigo, tem Shiky Games Calma aí, alguém pelo menos aqui trabalha né, a vida não é minha massa Galera, o cara falou na cara dura mesmo Galera, hoje estamos no episódio The Sims Craft, já que vocês gostam bastante, mano, não, é sério Com certeza é a série que mais pedem, então estamos aqui, no último episódio, caso você não tenha visto Vai aparecer na tela aí, pra vocês clicarem e verem esse episódio né, a gente fez uma pequena aqui Jess, mostra você que você é mais bonito, vai, pode mostrar, o que a gente fez? Pequenina muralha É, não gastamos quase nada velho, eu guardei, não tá aqui na minha mão, eu guardei Pera aí, deixa eu colocar aqui minha armadura Galera, eu guardei os blocos que a gente utilizou, mas mano, olha quanto a gente já fez do último episódio Só falta completar ali ó, duas coisinhas né, que vai ser, é, vai ser árvore pra caramba É, pra gente poder pegar Vem cá, você não vai me mostrar eu trabalhando não que eu ia Tô aqui na vida de gado velho, tô trabalhando Deixa eu vir pra cá galera Mano, o difícil galera, é que é muito bloco Ai, é que eu não terminei velho Deixa eu, pera aí TT, enquanto você tá fazendo aí Ah, eu não tô com madeira, eu guardei a madeira Putz, galera, mas deixa eu ver ali o TT trabalhando Ó galera, como é que a gente faz, ó, isso daqui é o processo de como faz tudo, ó, que bonito Mano, alguém tem que trabalhar nessa vida, né, TT Beleza, bom, a gente tá tentando fazer ela completa, só que vai demorar um pouquinho Mas beleza, pessoal, o vídeo de hoje Nossa, você bateu num bate no cavalo da vila O Jess não deixa, né Jess Não, só protetor dos animais Só que é daquela, daquela negócio lá, o Obama, a fraga Deixa eu pegar aqui Ó galera Deixa eu pegar aqui tudo Acho que, não, vou guardar isso daqui Porque isso daqui foi do casamento do TT lá, com o filho dele Então, vamos guardar Mas beleza, pessoal, bom É, o que eu ia falar Esse episódio não vai ser a gente fazendo a muralha Vai ser uma coisa mais legal Por causa que aconteceu o seguinte, pessoal Como eu falei, todo, todo rei, né Que se preze, né Todo rei que tem a sua vila Merece ter uma coisa que é muito especial Até o Jess tava começando a fazer aqui Que é uma casa, galera Então a gente vai fazer hoje a casa do rei, né Vamos tentar fazer uma casa mega bonita Porque a casa do rei tem que ser exemplo para as outras, né E, e... Não, pera, pera, pera A minha mansão é exemplo para as... Não, TT Galera, tu vai ver qual que é o melhor exemplo E o Jess vai começar aqui a fazer rapidinho Ô Jess, eu já vim te ajudar Eu só vou fazer um negocinho, galera Eu vou começar a construir aqui Vamos pra cá, vamos pra cá Que eu ia mostrar um negócio pra galera Ó, só pra galera Falar assim Você não mirarou tudo isso Você não pegou a madeira Vocês vão ver o nosso... Ah, eu tenho que quebrar aqui pra vir pra cá Caraca, eu tô sem comida Deixa eu comer aqui Nossa, eu acabei de tirar uma montanha aqui do meio do caminho Pra fazer a... É, você que tá com a cerca e com a escada, não é? É, eu não tenho aqui Deixa eu ver, não Acho que tá com o Jess as escadas Tá Escadas... Não, a escada normal não Caraca, acabou tudo, então? Acho que acabou, velho A gente gastou aqui a madeira Eu gastei aqui fazendo a muralha Caraca, eu só tô com três aqui Uma escada, velho Nossa Beleza, aqui, ó, galera Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó Galera, então A gente pegou bastante árvores daqui Tinha mais árvores aqui do lado, né? Tem até mais pra lá Só que a gente tirou... Só deixou as brancas lá E aí a gente começou a plantar aqui várias árvores E aí aos poucos a gente vai pegando aqui A gente vai replantando, né? É, pra poder ser mais fácil Aqui, ó Até vamos esperar isso daqui E aí a gente... Ó, já nas... Ó, é bom que eu fico aqui perto, galera Então nasce rapidinha Porque eu sou o senhor da natureza, né? Deixa eu só quebrar aqui Que aí aos poucos vai nascer no árvore de novo E foi assim que a gente fez Pelo menos uma... Uma hora, por aí Ou até mais A gente ficou mais ou menos isso daí E o TT... Ah, não O TT deixou aqui o vidro ainda Ah, eu tenho que arrumar Beleza, vamos lá Tô voltando aí pra vila, galera Então vamos lá Vamos começar a fazer a casa O TT tá arrumando ali os negócios Ah, eu consegui... Olha aqui, cara Eu tirei uma mega montanha aqui do meio do caminho, velho Tava atrapalhando no muro aqui Deixa eu vir pra cá Ah, não tem problema Uma coisa que eu tenho que falar também pra galera É o seguinte, pessoal Enquanto o Jazz aqui Eu tô enrolando pra não ajudar o Jazz Cês tão percebendo Oi? Oi? Mas, galera Uma coisa que eu queria fazer na vila, né? Que isso daqui é mais pra frente Nos próximos episódios Vai ser a gente arrumar tudinho aqui Pra galera que tá vendo A gente provavelmente vai tirar essas casas aqui E a gente vai colocar as casas em tudo em um lugar, né? Vai ser bem organizadinho, né? Ao contrário da outra vila Que não vou falar nomes Que não é nada... Nada organizado Ó, o Cauê ama a minha vila, velho Só pode, cara Todo episódio ele quer falar dela Já viu o Jazz? Ele não consegue, mano Ô Jazz, você teve que esquentar, né? Vou ter que esquentar aqui também, né? Tá Deixa eu esquentar ali O Jazz esquentou lá A gente teve que esquentar na casa do TT Pra poder fazer aqui Deixa eu voltar aqui e... Ah, ô Cauê Você não tem mais cerca aqui não, velho Pra eu terminar o muro? Nossa, nasceu o bloco aqui Cerca? Ah, é só se fazer Deixa eu... Deixa eu... É legal que não tá abrindo o baú aqui Calma, que vai abrir o baú A gente começa Ok, abre Abre o baú Abre Não tá abrindo o baú aqui, TT Morreu, pronto, abriu Beleza Tá meio bugadinho Mas tá moindo, velho É o que tem pra hoje, coi É o que tem pra hoje, tá Beleza Deixa eu fazer o seguinte Tá bom Não tem... Eu ia tentar vestir uma cerca ali Mas não tem Beleza É... O que eu tô pensando fazer também, TT É a gente tentar... Não, fechar não vai conseguir fechar hoje não, galera Por causa que é muito... É muito bloco Vocês não tem noção Aqui tem que fechar, ó A gente tá tentando fechar as entradas Pra galera não vir Beleza Aqui a gente também fecha Opa, beleza Quebra aqui Beleza Sobe aqui Oh Beleza Vai E uma coisa que eu tenho que... Nossa, calma E agora que eu percebi, velho Do lado de fora aqui A gente não fez essa parte ali da muralha, velho Como assim? Tem que fazer depois aqui, ó Você tem um machado com você aí pra me emprestar? Tenho, tenho Cadê tu? Tô aqui do lado de fora do seu muro, velho Deixa eu ir pra aí Enquanto o Jazz, né? A gente... O Jazz que eu... Alguém... Na chicotada Galera... Enquanto um cara tá trabalhando Aqui, calma aí Eu preciso de um machado, velho Porque é o seguinte, ó Tá vendo aqui desse lado? Hã? Ah, tem que... É, então Tem que quebrar aqui, ó Pronto Tô atrás de... Ah, eu quebro Aí, ó Quebra esse que tá errado aí também, velho Por favor? Tô quebrando aqui Só que não tá caindo o bloco Pera aí Opa Tá, tô quebrando tudo É porque tá... Acho que você deve tá lagado, né? Chuveu por aí esses dias Ah, não, pronto, pronto, pronto Aqui, ah, tá... Chuva aqui, aqui falta, né, velho Beleza Aí, arruma Vai arrumando os blocos de baixo aí, velho Uh, droga Galera, é muito ruim isso aqui Ó, beleza Vem pra cá, desce E aí, tranquilo Tá, vai arrumando aí Tentei que eu vou... Nossa, eu fiz tudo errado Não, velho Me droppa um machado aí, por favor Me empresta aí, cara Tá, toma um machado aqui, ó Vou te dar um de pedra Que é o único que eu tenho O outro... Ai, acabou minha comida Você tem comida aí? Ai, caraca O problema é, velho Nossa, galera Fazer essa muralha é a coisa mais chatinha que tem, velho Isso é um bloco... Mas vai ficar... Mano, galera O bom é que vai ficar muito bonito, velho Ninguém vai poder invadir nossa muralha, velho É a muralha da China, velho Beleza, vamos lá Vamos ajudar aqui o Jess Que coitado de Jess A nossa ideia, galera É o seguinte A gente tentar fazer uma casa Mais ou menos rústica É rústica que fala, Jess? É rústica medieval e tal É, medieval Porque a nossa temática aqui é medieval Dessa vila Então a gente vai tentar fazer o máximo medieval E tá ficando muito bonita, por sinal Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal A gente vai tentar fazer a casa aqui, né Por causa que ainda falta bastante coisa E quando a gente estiver mais ou menos terminando A gente volta pra poder imobiliar essas coisas, pessoal Então vamos lá Vai! Bom, galera Voltamos aqui Vou pegar mais um pouco de madeira Que, caraca Tá faltando... Eu acabei com as minhas madeiras lá A gente conseguiu fazer... Terminar um pouco do outro muro E os caras já estão trabalhando lá, mano Galera Já fiz os caras tramparem, né Mano, assim, o Cauê é muito safado, velho Ele convida a gente e fala Vamos gravar um desse Instagram Só eu e me trabalha, mano Só eu e o Jazz Galera Eu tô trabalhando, velho Vai dizer que não Tô pegando madeira pra gente aqui, mano Eu tenho que ficar... Eu tenho que pegar a madeira aqui, ó Nossa, perto que não caiu nenhuma sep Tô com medo, mano Cadê a sep? Ah, tem mais sep ali atrás Mas depois eu tenho que ficar quebrando aqui Pra ver se cai mais Beleza, tô voltando aí Ih, eu não comi, velho Ah, eu vou ter que ir voltando Correndo assim Mas beleza, pessoal O que aconteceu? A gente já conseguiu um pouquinho Arrumar um pouco a casa ali Já vou mostrar pra vocês Como é que ficou a casa Deixa eu só comer rapidamente Vocês tem comida aí? Ou não? Ah, tem uma comida aqui Ou não dá pra comer melancia? Dá pra comer melancia? Não dá, mas Tá, não Ó o cara, o cara joga Não sabe que dá pra comer melancia Aqui, pronto Beleza Acho que agora já dá Beleza, vamos lá Bom, olha como é que tá ficando a casa, galera Tá ficando muito legal Deixa eu mostrar pra vocês, ó Um, dois, três e... Xabalau Olha como é que tá ficando Caraca, velho Tá ficando muito legal E, 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 Jazz Você que fez a casa, né Você que fez o trabalho mais duro Vem cá, cadê o Jazz? Eu tô chegando Eu tô do outro lado O Jazz e... Oi? Oi, galera Não, eu tô... Eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou ajudar o Jazz Olha o TT ali É... A gente terminou aqui um pouco o muro, galera Cês tão vendo? A gente tem que só fazer a segunda parte Que vai demorar pra caramba Mas a gente consegue Então, eu vou esperar o Jazz chegar Ficar igual e vou também usar aqui na cerca Olha só Uh, galera Lá dentro não é tão... Tipo assim, pra baixo não é tão grande Só lá em cima aqui é grande Eu acho que... Não, vai ter três a quatro andares Para de me bater, velho Tô tentando Mas, beleza, pessoal Uma coisa que a gente tem que mostrar também Que a gente esqueceu Olha isso daqui, TT TT, olha Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Rápido Nossa, mano Aqui é o buracão, velho Pula aí Ah, droga Vem cá, pula aí Caraca Nossa Como ele morreu, velho Eu dei um tapinho Nossa, velho Cuidado Caraca, mano Deixa o corpo dele aqui Que senão ele vai ficar sem Verdade Mano, tem uma galerinha aqui Ai, meu Deus Eu quebrei aqui o negócio Meu Deus Quebrei a entrada aqui Caraca, beleza Bom, a gente tem que tirar depois a galera aí Porque, mano Galera da vila não pode ficar pra fora E eu tô arrumando aqui, Jazz Por causa que aqui é meio feio botar isso aqui, né A gente vai ter que arrumar Mano, eu... Eita, matei o meu corpo, velho Ah, você tá tirando o que, velho? A grama aqui Ajuda a tirar aqui Pra gente poder deixar meio que plano aqui Pra ficar mais bonito, né Mas essa... Ah, tá Ó, eu já tô... Mano, vamos ver a visão daqui, ó Galera, já tá ficando muito legal Mano, velho Vai ficar muito, muito top isso, velho Serão, galera Vai ficar muito legal a nossa vila Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal O vídeo de hoje A gente fez a nossa casa Eu tô de rabo aqui, hein O que que é esse rabo aqui atrás de mim, velho? Tô com rabo Galera Ai, meu Deus do céu Mas espero que vocês tenham gostado, galera Nos próximos episódios A gente vai terminar a casa Vai fazer mais coisas E espero que vocês gostem, pessoal Então, se você gostou dessa série Não esqueça da sua avaliação Lembrando que Quanto mais like vocês terem Mais compartilhamento dessas coisas Eu trago diariamente no canal Então clica no gostei Que ajuda pra caramba Comente o que que você achou E é nóis, pessoal Muito obrigado a todos Que esse show Deixa os caras ali atrás trabalhando E é nóis Tchau Sapatinho, né Tchau, galera Tchau, tchau